Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje estou sozinha porque venho falar sobre a minha experiência com o aparelho. Isto foi um assunto ao qual eu já tinha recebido imensas mensagens e quando finalmente o abordei no Instagram vocês explodiram com a minha caixa de mensagens e toda a gente queria que eu falasse sobre o meu aparelho porque é incrível, mas toda a gente já teve, tem ou quer ter aparelho. Portanto, isto é um assunto que dá para muita coisa e dá para falar aqui durante uma tarde inteira por isso eu hoje venho falar sobre aquilo que eu acho mais interessante sobre toda esta experiência com o aparelho. Não sei se muitos de vocês sabem, mas vai fazer 3 anos que eu tenho o aparelho e quando o coloquei supostamente iria ficar apenas com ele 1 ano e meio. Então, há 3 anos atrás eu andei à procura de um dentista porque eu queria colocar aparelho, mas não queria que fosse muito dispendioso porque na realidade eu já queria ter aparelho para aí desde os meus 11 anos mas os meus pais não tinham muitas condições financeiras e não sei se vocês sabem, mas há uns anos atrás o aparelho era mais caro do que aquilo que é agora e portanto eu só consegui colocar há 3 anos e realmente encontrei um dentista barato barato consoante aquilo que há pelo mercado e eu posso-vos dizer até os preços que eu paguei eu paguei 150€ pelo de cima e 150€ pelo de baixo e todas as semanas, todos os meses que tenho que ir mudar os elásticos pago também 40€ eu acho que foi o mais barato que eu encontrei e acho que é o mais barato que andou por aqui hoje em dia já não sei muito como é que isto está a nível dos aparelhos mas sei que há aparelhos agora muito mais inovadores e muito mais bonitos a nível estético eu sei que há o Evisalign que toda a gente quer mas na altura em que eu coloquei este também me avisaram que esse tipo de aparelhos demoravam muito mais tempo e eu acho que se nós realmente queremos que este seja uma fase rápida da nossa vida devemos ir até para o mais rústico mas pelo menos que faça o seu trabalho como deve ser e então foi isso que eu fiz eu coloquei este é o aparelho tradicional e esta é mais ou menos a minha história do início dos inícios vocês perguntam-me imenso sobre a minha experiência e sobre toda esta habituação porque na realidade vocês têm que se habituar a ter uma nova coisa porque isto é mesmo uma coisa nos vossos dentes e a realidade é que eu sou muito sensível e isto também se aplica com os meus dentinhos portanto no primeiro dia em que eu coloquei aparelho eu tive dores horríveis mesmo horríveis no dia em que eu coloquei aparelho eu coloquei com mais duas amigas minhas portanto nós colocámos o aparelho no mesmo dentista e no mesmo dia e só eu é que tinha estas dores portanto eu não sei se há uma coisa que acontece a muita gente eu sei de outras meninas que também têm dores mas naquele dia e com as minhas amigas eu fui a única que tive que tomar comprimidos para passar as dores no aparelho e eu tomei comprimidos durante uma semana no primeiro dia eu bebei-me bebei-me a comer cereais porque vocês ficam com uma sensibilidade horrorosa nos vossos dentes principalmente a mim principalmente era nos dentes da frente e vocês sentem uma sensibilidade mas não têm a noção que quando vão levar alguma coisa à boca vocês não vão conseguir mastigar e então eu como tinha sempre a mania que era diferente o aparelho claramente dava-vos algumas indicações e disse-me que eu não poderia comer coisas sólidas e que levasse os meus dentes a fazerem um grande esforço porque na realidade eu não iria ter tanta força assim só que eu não liguei ao dentista então no dia seguinte de manhã o que é que a Isabela querida foi fazer? uma pratada de cereais e eu achei que pronto aqueles cereais ainda por cima iam amolecer portanto eu ia conseguir comer não aconteceu gente eu à primeira colherada quando pus o leite porque eu bebo eu como seria acho com leite frio portanto aquela primeira sensação do frio nos vossos dentes que estão super sensíveis eu simplesmente pabei-me e não consegui comer mais portanto a partir daí eu percebi que iria ter que comer coisas líquidas e foi isso que aconteceu e nesta semana comi coisas líquidas vocês podem comer sopa podem sempre fazer batidos já na altura acho que só comi sopa e fui bebendo leite, água, sumos, coisas assim porque eu não sou nada de batidos mas se vocês gostarem e se realmente também forem insensíveis como eu vocês podem sempre fazer isso foi a minha primeira impressão do aparelho entretanto eu consegui sempre comer bem eu quando vou às consultas consigo sempre sento os dentes sensíveis mas não é nada como a primeira vez e consigo sempre comer bem os primeiros dias também foram complicados porque caso vocês não saibam quem não tem aparelho ter aparelho é sinónimo de ter os dentes sujos all the time portanto vocês têm sempre os dentes sujos eu se comer por exemplo arroz ou massa massa então nem vos digo fica tudo dentro destes buraquinhos que eu tenho no aparelho e quem tem aparelho sabe é horroroso porque tem que estar constantemente a tirar a porcaria dos dentes que sobra eu anualmente digo a gozar ao Pedro que eu almoço e se eu quiser eu lancho com a mesma comida do almoço porque é só tirar os restos que ficam no meio dos dentes porque juro-vos é real isto fica sempre cheio então eu tenho que estar constantemente a tirar constantemente a tirar a porcaria que fica no meio dos dentes e a lavar os dentes porque realmente para quem tem aparelho é sempre mais seguro nós estamos constantemente a lavar os dentes e até para a nossa saúde e até para a vossa higiene é muito melhor vocês estarem constantemente a lavar os dentes porque o aparelho realmente suja os dentes e há sempre partes dos vossos dentes que vocês não conseguem chegar com escova de dentes portanto eu também no início utilizava muitos escovilhões hoje em dia já não utilizo acho que não é assim tão necessário na realidade eu tento sempre com escova a chegar e outra coisa que eu também não comprei foi a escova própria para lavar os dentes na altura eu tinha muitas amigas minhas que tinham o aparelho e elas disseram que não era necessário com uma escova normal elas conseguiam lavar os dentes e é realmente isso que eu faço eu não comprei a escova até porque era bastante cara na altura e então eu lavo os dentes com uma escova normal com uma escova de supermercado são iguais aos do Pedro portanto eu não comprei nenhuma escova que seja própria para o aparelho e eu sei que vos vendem isso muito na altura em que vocês vão pôr aparelho mas na minha opinião não é necessário caso vocês queiram ir porque se sentem melhor e quiserem adquirir ok, mas eu acho que não é absolutamente necessário vocês comprarem uma escova própria para levarem os dentes só por causa do aparelho acho que se ensaio se calhar no início usarem os colhões porque é normal no início vocês não conseguem tirar não têm assim tanta prática e é mais difícil no início usarem os covilhões tudo bem mas não acho que seja muito necessário em comprarem a escova de dentes outra coisa que eu também comprei na altura e que foi vida para mim foi a cera porque eu tenho a boca muito pequenina e portanto estes ferrinhos aqui de fora estavam sempre a passar aqui nesta parte dentro do lábio e a fazer-me feridas e aftas e é horrível eu acho que quem tem aparelho é a pior coisa de sempre é vocês ficarem com aftas por causa destes ferros estão constantemente a roçar nesta parte interior da vossa boca e portanto eu na altura usei muito cera hoje em dia já não tenho dor já não tenho aftas já nem sequer roça porque chega um tempo que a vossa boca começa a habituar-se ao aparelho e quase como ganha de calos portanto eu já não preciso hoje em dia de utilizar a cera mas no início usava muito e aí para quem não sabe a cera é mesmo serinha vocês veem um pacote assim com bastante produto e vocês vão tirando assim eu tirava mesmo com o dedo assim fazia-me aqui uma bolinha de cera e punha na parte do ferro que estava a roçar na minha boca e mal vocês metem aquilo vocês não sentem mais nada a roçar aquilo é mesmo vida eu utilizava muito e era isso que me salvava então destas duas mais a nível dos ferrinhos que sei que há muita gente que também tem outra coisa que vocês notam logo que metem no aparelho passado um mês é que os vossos dentes mudam imenso os meus dentes depois das duas semanas de utilização do aparelho mudaram logo eu acho que tem algumas fotografias antigas portanto eu vou tentar deixar-vos aqui mas os meus dentes destes dois da frente estavam um em cima do outro e eu tinha um dente completamente a dirigir-se para a parte interior da minha boca portanto era quase como se tivesse parecia quem via de lado que eu não tinha um dente porque ele estava mesmo a entrar para dentro dos outros portanto eu testava isso era a minha maior frustração nos meus dentes portanto o facto dos da frente estarem um em cima do outro não me chateava assim tanto mas este estar cada vez mais a dirigir-se para o interior da minha boca provocava-me imenso medo porque eu estava sempre com manias que tinha que sempre rir deste lado e quem estivesse deste lado já não queria muito mostrar os dentes porque, a sério, era muita frustração na minha cabeça então este dente era o que me chateava mais e portanto, passado duas semanas este dente começou logo a querer dar de si e a sair e a mostrar-se portanto eu fiquei logo contente e passado um mês estes dois também começaram logo a abrir eu já tive várias fases na realidade no início eles começaram logo a separar-se imenso e eu quase que ficava a Madonna porque eles estavam mesmo totalmente separados depois, cada mês que eu vou ao dentista eu sinto que há uma mudança mas hoje em dia já não sinto que muda assim tanto então, portanto, no início eu achava sempre todos os meses que ia lá achava sempre que os meus dentes estavam a melhorar e que cada vez iam fincando mais direitos hoje em dia acho que cada vez que o aparelho sai e passa um mês eu fico igual portanto, vocês viram o mês passado e veem este mês e os meus dentes estão completamente iguais eu não acho que eles andem tanto para trás porque, na realidade, o que me falta a mim para tirar o aparelho é que eu fecho a mordida e falta-me imenso não sei se vocês conseguem ver eu vou tentar chegar aqui para vocês perceberm não sei esta parte onde tem a minha língua ela simplesmente tem que fechar e nunca mais fecha eu acho que é a única coisa que está assim a demorar mais tempo e eu realmente nunca mais me livre do outro aparelho porque passar 3 anos já é tão complicado porque eu continuo a tirar as coisas dos dentes e isso continua a acontecer portanto, é chato vocês sempre que acabarem de comer não conseguirem rir ou sempre que estão a comer terem cuidado para perceberem se têm ou não coisas nos dentes eu tenho muita saudade de poder comer e rir uma à vontade sem estar preocupada com aquilo que tenho no meio dos dentes portanto, eu já estou um bocadinho farta a nível de estética eu sei que há muita gente que não se gosta de ver com o aparelho eu na realidade prefiro ver-me com o aparelho do que ver-me como estava antes do aparelho com os dentes todos tortos portanto, eu acho que vocês devem também ter isso na vossa mente e na vossa cabeça que vocês passam por esta altura menos boa mas até mesmo com o aparelho vocês de certeza que se sentem melhor do que como tinham os dentes antes de colocar porque é uma fase difícil eu sei vocês provavelmente não se sentem tão bonitas mas no meu caso eu sinto-me mil vezes mais bonita do que quando tinham os dentes tortos portanto, eu não me acho muito mais feia ou muito mais muito diferente mas claro que prefiro ver-me sem aparelho e acho que vou ficar ainda melhor sem aparelho portanto, isto é todo um... desculpem-me, mas a janela abre eu sei lá, acho que tem vida própria portanto, como eu estava a dizer eu acho que vou ficar muito mais bonita na realidade sem aparelho portanto, isto é toda uma fase mas acho também importante vocês perceberem que dá assim grande mal em ter aparelho hoje em dia, há muita gente que quer ter aparelho e que acha engraçado o aparelho e na altura em que eu pus aparelho havia toda aquela preocupação juvenil de, ai meu Deus, os rapazes não gostam de raparias com aparelho isso é mentira, gente portanto, o Pedro adora raparias com aparelho e o Pedro adora ver-me com aparelho portanto, não se preocupem com isso não pensem nisso se quer isto é para um bem vosso é para o bem da vossa saúde e para o vosso bem também a nível de autoestima portanto, não pensem quem vai olhar para vocês e não pensem que há, b ou c vai achar-vos mais feias com o aparelho porque depois de vocês terem aparelho vocês arrasam estou a perceber? portanto, não pensem sequer nem sequer nesse ponto pensem apenas no que é que o aparelho vos vai trazer de bom que foi isso que eu pensei na altura também claro que também pensei nos rapazes e ai meu Deus, ninguém vai gostar de mim ir com o aparelho porque era uma miúda ainda sou uma miúda mas na altura ainda era mais pequenina portanto não façam como eu e não pensem tanto nisso e pensem mais no que como é que vocês vão ficar melhores depois de terem o aparelho e também outra coisa é se os vossos pais não tiverem assim todas as possibilidades como as minhas esperem porque vai chegar a vossa hora os meus também não tinham eu esperei muito tempo mesmo imenso tempo aliás, eu podia ter posto o aparelho logo após os meus 12 anos que foi aquilo que o dentista recomendou e eu não pus logo porque sinceramente os meus pais não podiam e isso não tem mal nenhum e se vocês tiverem que pôr só depois de ir trabalhar o irmão do Pedro, por exemplo não foi? o irmão do Pedro pôs o aparelho só depois de ir trabalhar portanto, se vocês tiverem que pôr só nessa altura não se preocupem o que importa é que vocês a alguma altura conseguirem pôr portanto, é isso também que eu vos digo é não se preocupem porque a Amélia tem e vocês não têm eu olhava também muito para as outras raparigas que tinham o aparelho eu queria ter o aparelho porque não gostava dos meus dentes e eu olhava muito ah, mas a Amélia é da minha idade e já tem aparelho calma, vocês um dia também vão ter e um dia também vão conseguir epá, mas tem que estar a pintar a condutora outro coisa que eu tenho para vocês é caso vocês queiram pôr aparelho e tenham necessidades para isso claro, procurem um dentista que vocês confiem porque vocês vão passar muito tempo a ir lá pelo menos todos os meses a ir lá mudar os alertings procurem um dentista que vocês gostem que vocês se sintam à vontade que vocês percebam que vão ter que ir lá diariamente eu por exemplo quis ir para o mais barato mas calhar não poupei noutras coisas porque eu morava na Amália Sul como vocês sabem e escolhi uma dentista em Lisboa no meio de Lisboa portanto não é nada fácil de acesso para quem for de carro e normalmente eu ia de carro portanto nunca tinha sítio para estacionar era barato mas não era não era de fácil acesso e neste momento eu acho que se fosse na altura se calhar tinha pensado em dar um bocadinho mais e pensar que se calhar na Amália Sul dava-me mais jeito e se calhar conseguia na mesma encontrar na Amália Sul mas na altura a minha colega que tinha aparelho há mais tempo foi ela que me recomendou portanto pensei também um bocado nisso não vão só porque isto é barato e não vou procurar mais procurem mesmo um que vocês consigam que seja acessível e que também seja mais ou menos perto da vossa casa porque vocês vão ter que passar lá a vossa vida eu já vou ao meu dentista há quase 3 anos como vos disse portanto eu vou lá há muito tempo todos os meses todos os meses portanto encontrem um dentista que seja perto de algum ponto estratégico da vossa vida ou pé do trabalho ou pé de casa ou pé da escola dos vossos filhos um sítio em que vocês sabem que passam lá diariamente e que vos vai dar jeito de ser ali este também é um conselho que eu vos dou há outra coisa que isto é mera estupidez mas a cor dos elásticos o meu dentista tem imensas cores quase todos os dentistas têm muitas cores e eu tenho duas cores que eu nunca coloquei e que sempre me disseram para nunca colocar e por isso eu nunca coloquei que é o branco e o preto o branco porque supostamente suja imenso e eu vejo pelo cinzento quando eu meto a cor cinzenta eu sujo imenso sujam imensos elásticos e começam a ficar quase que meio castanhos portanto branco não colocam é que se quiserem colocar eu avisei-vos e o preto também me disseram para nunca colocar porque depois parece que vocês têm sempre alface nos dentes portanto eu nunca coloquei nenhuma destas cores e sempre me disseram para não colocar e também vos digo agora neste momento não coloquem e já que e se vocês quiserem saber a minha cor o que foi preferida para colocar é o vermelho ou o cinzento eu acho que fica bem a mim porque sou morena portanto o vermelho sempre que eu morri parece que tenho sempre os dentes assim ainda mais direitos do que aquilo que tenho não sei se calhar para não é da minha cabeça e também porque como eu utilizo muito o batom vermelho acho que fica a combinar percebem portanto eu acho que fica muito bem o vermelho nas morenas e outra cor que eu adoro ver em mim também como vos disse é o cinzento porque é uma cor mais neutra e portanto parece menos ainda que vocês têm em elásticos portanto é a cor que eu mais gosto e também gosto dos rosas mas estas duas cores são as minhas cores preferidas o que eu vos digo para vocês se aleirarem por ter aparelho é pensem sempre que vocês todos os meses vão mudar algo na vossa cara que é a cor de elásticos portanto vocês têm sempre um mês para estarem diferentes do mês que vêm a seguir e é isto que eu penso antes de ir ao dentista já estou contente de tentar perceber qual é a cor que eu vou colocar a seguir e já que vocês têm aparelho ao menos divirtam-se com o facto de ter aparelho utilizem todas as cores não utilizem o arco-íris pelo amor de Deus eu tenho amigas minhas punham verde, amarelo, rosa laranja não façam isso pelo amor de Deus mas olha se sentirem bem façam também só para se divertirem utilizem e outra coisa e agora por último eu agora já estou a brincar nesta fase dos elásticos como é óbvio são muito dramáticas vocês sabem então eu fui ver algumas histórias relacionadas com o aparelho e eu vi algumas que me deixaram um bocado madricas como pessoas que saiam o ferro e que se cortavam por dentro pessoas que se engasgaram com o ferro e enfim coisas deste género portanto não vejam isso e a mim nunca me aconteceu nenhum desastre também por isso é que eu vos digo para confiarem no médico dentista que vai fazer este trabalho a mim nunca me aconteceu nada nunca me saiu um ferro nunca me saiu sequer um elástico não vejam essas notícias dramáticas que eu também vi porque acontece uma vez em um milhão portanto não pensem nisso porque eu também na altura fiquei com muito medo e até os meus pais ficaram com medo que eu colocasse porque na altura então sei lá havia um todo o estereotipo sobre o aparelho e sobre o que acontecia e que não era assim tão seguro e eu nunca conheci ninguém a que acontecesse alguma coisa claro que vocês têm que ter mais cuidado vocês não vão andar aos chocos aos dentes mas é raro acontecer alguma coisa portanto também não se preocupem com isso e eu acho que é tudo na realidade não tenho muito mais a dizer porque esta é a minha experiência e como eu vos digo não tenho nada de horroroso para vos dizer também não tenho nada de bom para vos dizer porque lá está isto é uma fase e a única coisa boa que sai disto é quando vocês têm no aparelho os vossos dentes estão lindos, maravilhosos e direitinhos que é o que toda a gente quer quando tem aparelho portanto eu acho que é isso se vocês tiverem mesmo assim ainda alguma dúvida deixem-me aqui nos comentários que eu respondo a tudo seja o dentista onde eu vou se vocês quiserem também posso deixar aqui seja sei lá aquilo que eu senti aquilo que eu não senti eu tento sempre resumir para não ficar um vídeo gigante deixem like no vídeo subscrevam o canal e se tiverem algum tema que queiram que eu fale ou que o Pedro fale deixem aqui também nos comentários um beijinho grande tchau 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 tchau